Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers E no vídeo de hoje que eu quero trazer aqui para vocês a pedir de um dos nossos inscritos aqui do canal O canal Pesca, Atividades, Mateiras, Tradições da Roça, pessoal Então se você gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito Deixa seu like para recomendar e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nem o vídeo, beleza? Lembrando que esse canal aqui já está com 243 mil inscritos Rola mais embaixo aqui pessoal, vamos ver aqui os vídeos mais recentes que ele tem atualmente Primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado um dia atrás 17 mil visualizações, feijoada caipira completa Segundo vídeo, uma semana atrás, 38 mil visualizações Tilápia assada com farofa na folha Vamos ver aqui pessoal, em classificados por Agora vamos conferir os vídeos mais antigos que são os primeiros vídeos dele postados aqui no canal Primeiro vídeo aqui, mais antigo, que foi postado 8 anos atrás, 10 mil visualizações Pesca Evolution, Pesca Atividades Mateiras Segundo vídeo, 8 anos atrás, 64 mil visualizações Como preparar combustível sólido E o terceiro vídeo, 8 anos atrás, 73 mil visualizações Como filetar peixe Eu já puxei o canal dele aqui pessoal Atualmente esse canal tem aqui 214 vídeos zupados por canal dele, o canal dele é brasileiro, tipo de canal de pescaria E foi criado dia 30 de outubro de 2010 Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui agora a taxa de crescimento desse canal Pessoal, ele está ganhando aí em média de assinantes 200 novos assinantes diariamente Visualizações de vídeo 32.594 novos assinantes diariamente E ganhos em dólar entre 8 a 130 dólares Agora vamos conferir aqui a melhor parte do vídeo que são os ganhos Pessoal, a gente sempre pega o menor valor Que é o valor que pode estar chegando próximo aos seus ganhos Tá pessoal, não é o valor real E o menor valor de hoje está 244 dólares Vamos multiplicar pela cotação do dólar hoje Que está 5,70 dólares, muito alto 1.390,80 centavos Vamos ver quanto esse canal pode estar faturando anualmente pessoal 16.689,60 centavos Minha tabela aqui para vocês, está conferindo comigo Mensais em dólar, 244 dólares Mensais em reais, 1.390,80 centavos Anuais em reais, 16.686,60 centavos E você também quer ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faturar uma grana com o YouTube? Link na descrição, aula grátis Assistam lá que vocês vão gostar, beleza? Pessoal, deixa aqui nos comentários O YouTube favorito de vocês O YouTube que vocês gostam Que eu vou ler e com certeza Eu vou trazer aqui no canal, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo Curta, comenta e compartilha Fique com seus amiguinhos Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até mais!